E aí A partida de ida das semifinais da Copa Bão Libertadores, autoriza o árbitro! Pela primeira vez, um ataque pra dentro da área, Gabigol por ali, passou! A bola se perdeu, a linha de fundo... Vai bola pra dentro da área, vem aí o primeiro escanteio, ó o Gabigol, já tá irritado com a marcação ali do Ortega. Ih, ó a confusão! Tô com que tem que ficar todo mundo ligado. Ortega e Gabigol. A aproximação do Thiago, Everton, meteu a bola, correu demais, a bola passou a rolar. Olha, o pessoal já tá sentado. E o Flamengo chegando. Bola pra dentro da área, a chance pra batida, pro gol! Ela passa por cima! Chega bem com o João Gomes. Mendel, Bidilovski também, e o time do Flamengo tá chegando mais de uma vez. Olha aí, com perigo, a batida pro gol! Rodios! Você vê de frente, de perto, agora, ó. Ajeitou no cruzamento, a bola passa. 20, entra o Lian Fernandes, que é muito bom jogador. Olha aí o tiro pro gol, Santos! Espalma o goleiro, Santos! Bola metida pra linha de fundo, tem escala. Na marcação. Batida lá pra dentro, toque de cabeça! Bola passa por cima. Quem foi que chegou ali? É o Hanson! Vai o Rodinei. Segura um pouco mais. Zagueiro aqui, o Léo Pereira. Tenta o cruzamento, é bom pra área. Pintou! Gol! 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 Do Flamengo! Pedro! Do zagueiro, Léo Pereira. Meteu um cruzamento com curva, com efeito, pra dentro da área. Saindo do zagueiro, começa com o Rodinei. Vem Léo, se aproxima. Pé esquerdo, ajeitou. Olha o pinto. Olha a bola pra dentro da área. Direto pro gol, Santos, na trave! Orejano! Que pancada! A bola explode na trave! Arrascaeta, meteu na área com o Pedro. Girou na linha de fundo, passou! Pega o Rodinei! Olha o tapinha na frente. Vai pra cima, Mengão. A chegada, Gabigol na área, esperando o Everton livre. Dominou, escapou. Gabigol recebeu de primeira pra fazer! Gol! De novo, do Flamengo! Olha o Gabigol! Everton Ribeiro! Gabigol dá um tapa perfeito, a repetição do lance pra vocês. E aí o Everton Ribeiro, que começou ali a jogada, infiltra como meia, vive um grande momento. Termina o primeiro tempo! O pessoal vai pra cima do... Everton Ribeiro, no primeiro tempo, autoriza o árbitro. Aproximação. A Arrascaeta fez o passe, a passagem pra Pedro. Onde? Saiu do gol. Tem a marcação em cima. Agito. Meteu cadeta linda! Perto, né? Diminui-se muito a marcação nesse setor de meio campo. Olha aí o Gabigol. Olha o Gabigol! Gabigol! Não é falta nele! Viu o Marrodin? Vem lá de trás. Gabigol e sempre vem. Olha o Léo. Pé esquerdo bateu em cima da barreira. Aperta forte. Vamos, Maia! Vamos, Maia! Dribulou! Tentou quase! Orejano. Pé esquerdo cruzou pra área. Ali, aproximação. Thiago Maia. Felipe passou. Cortou. Pelo meio. João Gomes devolveu. Felipe ajeita pela direita. Gabigol pra Pedro. Passou. Olha o gol! Dele! Pedro! Pedro! É maravilhoso. Vamos lá. Orejano bateu uma bola perigosa. Atrás. Gabigol. Pé esquerdo. Bate por cima do gol. Olha o lançamento. Tome bola na frente. Gabigol. Pra fazer! Defendeu. Olhos! A bola. Dominou. Pé esquerdo. Bateu pro gol. Mais uma vez. A chance. Comandados pelo Medina. O William Fernandes entrou na vaga do Orejano no segundo tempo. Olha aí a chance. Pintou mais um. Pra fazer mais, Gabigol! Perdeu! O Pedro. Agora ele vem de frente. Vem de frente. O Torque, Gabigol. Tentou. Lúdios arrasca entre. O corte é feito. Isso aí, Gabigol. Levou pé esquerdo. O negócio todo desarrumado, Pedro. Olha aí a bola dentro da área. Pintou mais chance. Desvia e vai pra fora. Vai bater dali. Vidal, Gabigol. Pedro! Pedro! Mais um dele, Pedro! 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 Tchau! 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 Tchau!